Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que adora, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero Eu não quero Poder imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Não é acaso esse amor não existe em anos